O brasileiro tem mania de reagir, de se colocar sempre na defensiva diante de coisas novas. Eu acho que a gente tem que atuar em apoio às coisas boas, às novidades que chegam, principalmente quando elas estão à nossa disposição na área de segurança. Por isso, a gente está inaugurando aqui hoje, eu espero que possa conduzir, eu tenho certeza que o Coronel Sodaro que está aqui conosco, o nosso secretário, a pasta tem um outro nome, mas ele lida com a área de segurança pública da cidade. Eu vou pedir até para o Coronel dizer o nome da pasta aqui em Pinda. Mas olha, tem gente falando um monte de bobagem aí, Coronel. Tudo bem a satisfação? Como é que vai? Tudo bem? Estou ouvindo aí pelas redes sociais, 5 mil multas no radar do COE. Não tem nada disso, pelo que eu estou sabendo. Exatamente. O objetivo do COE, o objetivo do monitoramento, é justamente atuar no campo da segurança pública. Não tem nenhuma autuação de trânsito feita com base em imagem do COE. Embora pudesse. Sim, a regulamentação do CONTRAN permite ser realizada a autuação com base em sistema de monitoramento, desde que o agente esteja presente no momento da infração diante de uma imagem. Você pega a sala do COE, o equipamento do COE aqui de Pindamonha Gaba é o melhor do mundo. As câmeras ainda são poucas, mas vão ter expansão. A câmera vai lá dentro do carro, é capaz de ver coisas erradas que estão sendo praticadas ali. Mas ninguém foi multado até agora, certo, Coronel? Sim, ninguém foi multado até agora. Está em fase de teste. Fase de teste, muita divulgação. É muito importante que o munícipe saiba que realmente existe essa possibilidade. Então, é importante conhecer esse sistema. A regulamentação do COE permite elaboração de autuação, sim. Desde que o agente esteja presente no monitoramento, ele não pode pegar imagens de semanas atrás. Tem que ser uma constatação daquele momento, presencial. É só andar na linha. Exatamente. Se andar na linha, não tem problema nenhum. E ao contrário, pega quem está fora da lei, fora da linha. Como nós vamos trazer aqui, ao longo dessa série que nós estamos inaugurando hoje, com a permissão do Coronel, vamos trazer imagens de coisas que estão acontecendo, estão sendo flagradas e já nessa fase de teste, estão permitindo, inclusive, que se chegue aí a uma conclusão positiva em favor da sociedade. Sim, o monitoramento é 24 horas. São os agentes de trânsito, agentes da Polícia Militar e os agentes da Guarda Municipal. Eles atuam, sendo que a Guarda Municipal é 24 horas, a Polícia Militar e o trânsito, de acordo com a estratégia de emprego deles e o horário de pico, horário que é necessário realmente a atuação deles. A Guarda Municipal fica às 24 horas. As imagens são gravadas e ficam armazenadas por 30 dias, para que a Polícia Civil, no decorrer de uma investigação, possa consultar e verificar determinadas imagens para fazer o seu inquérito policial na busca de autoria e de materialidade para elucidar um delito. Não vá na conversa desse pessoal que fica aí fazendo campanha contra, sem... Não vi, mas não gostei. Isso aí é impressionante como acontece. Não vi, mas não gostei. Tem que gostar, porque, olha só, você acabou de pintar a sua casa, está bonita, né? Você vê um monumento da cidade, bonito, né? Aí vem lá um vândalo, lá um bobão, né? Porque um cara que faz isso é um bobo, né? Vai lá e picha, quebra, né? Temos imagens. Já na fase de teste, a polícia contando com essa imagem para poder pegar em flagrante o pessoal que está fazendo isso, né, Coronel? Exatamente. Nós tivemos numa noite, por volta das 21 horas, 21 e 30, cinco indivíduos andando pela área central, próximo da Praça do Cruzeiro. Num determinado momento, dois deles começaram a realizar pichação, danos a um patrimônio público, inclusive. É um parquímetro que estava ali atuando, em funcionamento na cidade. E as câmaras acompanharam os passos desses rapazes durante um determinado tempo, até que a polícia conseguiu localizá-los. E dois deles foram conduzidos para a delegacia por autoria no dano ao parquímetro. Maiores? Os dois são maiores. E os menores também? Os outros três eram menores, é. E aí, esses menores, o que pode acontecer com eles? O pai vai ter que pagar a pintura, o estrago que eles fizeram? No campo da criminal, crime contra o meio ambiente, esse. Então, eles respondem, é feito o registro, o termo circunstanciado na delegacia. Na sequência, esse termo circunstanciado é encaminhado para o Ministério Público e o juiz. E eles serão chamados lá para prestar as informações em juízo. E na parte administrativa, o departamento jurídico da prefeitura, ele pode acionar, ele vai acionar, né, para que seja feito o ressarcimento desse dano, além das demais responsabilidades administrativas. E como esse pessoal tem uma assinatura, uma marca registrada, né, a polícia já vai ficar com elementos para, numa próxima atividade, já saber quem é. E essa é uma gangue que realmente vai, uma vai entregar a outra, não tenha dúvida. Nós vamos ter paz na cidade. Você que gosta de conservar seu imóvel vai poder pintá-lo sem correr o risco de aparecer um bobão desse, que ao invés de arranjar uma namorada, fica pichando a casa dos outros. Muito importante isso mesmo. Numa reunião na Associação Comercial e Industrial de Pinamonhangaba, foi colocado justamente esse trabalho que vem sendo feito, esse monitoramento que está abrangendo toda aquela região central, de forma que eles foram cientificados dessa prisão, desses indivíduos que foram levados para a delegacia e estão se combinando para realizar a limpeza das paredes desses estabelecimentos comerciais que estão na área das câmeras. De forma que será possível, agora se aproximando as festas natalinas, no final de ano, já que esteja uma cidade limpa, bem iluminada e com um monitoramento bem abrangente. Olha só, não fica nessa história de acreditar que o radar veio só para tirar aí, gente que está sem cinto de segurança, isso é tudo balela. Não teve nenhum caso de multa até agora registrado na cidade, está em fase de teste. E ao contrário, o que está acontecendo no uso dessas imagens é exatamente proteger você. Sabe que teve uma senhora que teve o carro assaltado na porta do João do Pulo e o radar ajudou a pegar? Hoje nós estamos mostrando a você já os primeiros benefícios da implantação do COE aqui em Pindamonhangaba. Como eu tenho dito, o material empregado aqui, o equipamento empregado aqui é de ponta. É o mesmo utilizado no Vaticano e na Disneylândia. Temos ainda poucas câmeras, é bem verdade, mas há já um projeto de expansão. Nós estamos em fase de teste, não é, Coronel? Mas já estamos fazendo coisas importantes aí com esse material. Sim, o sistema está consolidado, embora esteja ainda em fase de teste, mas está respondendo bem. Todos os equipamentos estão funcionando adequadamente e a central está recebendo todas as imagens. Isso vem proporcionando um grande ganho, porque vamos imaginar, cada uma dessas 16 câmeras representa um patrulhamento por uma área abrangente de 360 graus em relação ao ponto em que ela está. Veja você que eu tenho certeza, né, que aos poucos a população vai sair dessa fofoca aí, dessas redes que ficam falando que tem 5 mil multas, que não é verdade, e vai começar a cair na real das coisas concretas e boas que estão acontecendo através desse sistema de monitoramento de câmeras. Uma dessas pessoas, certamente, é a senhora que estava tentando ligar o carro ali perto do João do Pulo, apareceu um bandidinho, tirou ela de jogada e saiu com o carro dela. Porque, olha, nós vamos mostrar imagens para vocês captadas aí, já estamos mostrando, as imagens captadas pela câmera, né, mostrando aí uma chance de a polícia ir atrás dele. O coronel vai explicar para a gente como é que foi essa operação a partir da tomada das imagens. Olha o carro lá, o carro lá. Exatamente. Nós começamos, primeiro recebemos as informações da vítima, ela informou a polícia militar imediatamente que ocorreu o roubo. Na sequência, a polícia militar passou as informações através da central para o COE, e no COE, um agente estava observando pela avenida Nacional do Bom Sucesso a passagem do veículo, exatamente logo na sequência em que foi noticiado esse roubo. A partir de então, uma equipe da Guarda Municipal, que estava também transitando pela área central, passou a fazer um acompanhamento e passando informações pelo rádio, e logo na sequência, a polícia militar, através de viaturas de automóveis e através das motocicletas, conseguiram realizar um cerco e, depois de mais de 15 minutos, o veículo andando pela área central da cidade, indo até a rotatória do 4 milhos, retornando para o centro... Foi apanhado lá na porta da matriz. Ele foi apanhado, exatamente. Na frente da igreja matriz, ele foi fechado ali pelo pessoal da motocicleta, da PM, e pelas viaturas e o guarda municipal. Então, nesse momento, ele foi detido, conduzido para a delegacia e foi atuado em fragrante pelo roubo. É um rapaz de 21 anos. É muito importante a comunicação imediata, logo após o fato. Então, isso é muito significativo para a ilustração e, muitas vezes, a recuperação do veículo. Aqueles casos de furto, quando a pessoa deixa o veículo em um determinado ponto da rua e sai, e depois de um certo tempo retorna e não tem o horário exato do fato, muitas vezes tem nos procurado para verificar imagens. É muito importante, então, essa comunicação imediata para a polícia. E, tendo possibilidade, nós vamos resgatar imagens. O 190, então, está integrado ao sistema? O 190, ele faz parte do centro de operações, lá da Polícia Militar. É uma central de atendimento das emergências policiais. E, através do rádio, é feita a comunicação com a central do COE. Está aí, nós vamos continuar mostrando com a presença do coronel ou alguém que o coronel indique, porque, às vezes, ele está assoberbado, mas alguém do COE vai estar sempre aqui trazendo para nós imagens de êxito das operações em função do uso dessa tecnologia que vem para o bem da cidadania, ao contrário do que o povo fica alardeando aí de que está aplicando 5 mil multas. Mentira, não foi aplicada nenhuma multa até agora. Pode até acontecer, mas é importante que todo mundo ande dentro da lei. Se todo mundo ande dentro da lei, foi assim que em Nova Iorque se conseguiu tolerância a zero. eliminando as pequenas incivilidades, para a gente não chegar às grandes incivilidades. O Código de Trânsito veio justamente para proteger a vida, a integridade física, o meio ambiente, criar regras de circulação, respeito entre as pessoas. E é muito importante isso. Coronel, obrigado. Parabéns à equipe do COE, que ainda não está inaugurado, mas já está fazendo bem a nossa coletividade.